Draco Campeiro Eu tenho morada No campo bailando Na noite campeira Porém da bandeira Do jeito tão largado Pois o meu destino É de ser cantador Na querência flor Onde eu fui criado Porém da cordona No verso me é campo Sou amor do campo Quando a alma canta Sistema gaúcho Que tem por ofício Esse chupro vício Anima bailando Porém da cordona No verso me é campo Sou amor do campo Quando a alma canta Sistema gaúcho Que tem por ofício Nesse chupro vício Anima bailando Nesse chupro vício Anima bailando